Hoje em apenas um bloco, será um pouco diferente, pois hoje em One Piece nós teremos que sobreviver em apenas um bloco, sim, nós três. E além disso, teremos de matar todos em On Calls de One Piece, mas em apenas um bloco. Bom, vamos lá galera, vamos ver qual vai ser a presepada de hoje, porque basicamente já são três cabeças em cima de um bloco e o nosso objetivo é derrotar todos em um call. E aí? Cara, primeiramente eu já estou sentindo algo mais pesado aqui em cima, porque tem um ser pesadíssimo. Eu tive que subir em algum lugar, mano, tem como alguém colocar um bloco para o lado aí, por favor? Calma aí, eu vou tentar. Não! Não, não, não. Então, não deu não, mano. Dá, apenas deu espaço para mim. Aí foi jogar no vasco. Não, esse aí foi total. Boa, já foi para fora. Não, mas deu bom, olha meu olho aqui. O que? Qual foi teu olho? Caraca, pegou o do Roger nessa que caiu. Bom, vocês estão com o olho ou tem uma família legal? Olha aqui. Oh, peguei bloco. Ah, o que mano? Peguei bloco. Se a família vem com bagulho de fruta? É, eu ganhei uma bomba. Pô, você pegou uma bomba, velho. Não, eu ia me dar um bagulho. O cara derrubou o mano e quebrou ele. Foi sem querer, galera. Me enriquei. Cuidado. Tá, melhor que nada. Oxi! Mais chique. E aí, mano? Eu acho que não tem quem pega nada aqui, não. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, na moral, na moral, calma. Bora, a gente vai ter que jogar tudo junto, tá ligado? Não adianta um roubar o outro. A gente vai ter que jogar junto, porque a gente vai ter que matar o Zenko, certo? Certo. Ô, irmão, não tem como você parar de quebrar um pouco? A gente é uma equipe. Bom, eu ia tentar aumentar aqui, porque eu peguei bloco. É, eu também. Olha o tanto de Crash no tempo que eu tô fazendo aqui. Você fica quebrando, você vai calagando o meu Minecraft. Não usa. Eu ganhei uma bazuca. Não usa. Não usa. Não usa. Não usa. Não usa. Pelo amor de Deus. Você quer te lembrar algo também? Enel? Ah! Lembra. Oh! Oh! O que? Você tá com saia? Eu peguei o negócio do Enel. Valeu. Você tá completo do Enel. Caraca, agora eu sou o Enel. Olha só que foda. Caraca! Eu tô com a batalha do Zoro. Tudo que eu pego, eu pego a fiação. Ô, empresta aí. Empresta aí essa espada. Calma. Essa é da família do Mihawk? Uhum. Caraca! Por isso que eu tava com a cor do Mihawk. Que massa! Ah, então já faz isso aqui, ó. Toma aqui. Achei, não foi? Não vai qualquer espada, não? Você tem que trocar pra mim. Ah, tá. Toma. Não, é a minha. Ah, tá. Você tinha que apertar shift. Calma. Valeu. Tamo junto. Se quiser, eu puxo uma mini ilha ali pra frente. Quer que eu já peguei? Beleza. Eu peguei a OP aqui, mano. Eu não gosto da OP, não. Ela, quando se trata de batalha, é meio boda. Eu acho que pra derrotar o Zionkou, nós tudo aí que tem que ficar, tipo, bem forte, né, mano? Caraca! Eu peguei o bagulho do... Kaido! Não! Nossa, eu girei que eu tinha caído sozinho, velho. Meu Deus, eu girei que eu tinha caído sozinho. Não, não. Calma. Ô, cara. Deixa eu ver. Eu vou brincando aqui. Ô, eu peguei a Yuki. Ó, pra você que gosta, Crazy. Quer? Não, cara. Eu vou usar a goma. Tem que vir a goma, amigão. Meu Pedro, tem que vir a goma primeiro, né? Vai vir a goma porque, mano, eu que mando nesse jogo, entendeu? Sim. Acabei de pegar a boda aqui. Você não acha que é mais fácil? Não. Eu abri, vai vir a goma. Então vem cá, abre aqui. Você quer apostar quanto que vai vir a goma? Tudo. Ó, em cinco vem a goma. Um, dois, três. Nossa, que gol, mano. Calma, é em cinco. É em cinco. Foi dois. É o Nika. Dez, quatro. Não é que vem mesmo? Caraca, é o Nika modelo aranha, né? Fragmento, só vem o dois também. Ó, chapéu do Ace. Ô, tô com chapéu do Saba aqui. Cara, a gente não tá conseguindo pegar nada, velho. Como que a gente vai fazer? Quando anoitecer e começar a aparecer o Zionkou, a gente acha que a gente vai ter um problema bem grande, viu, mano? Ah, Nika. Ô, 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 ô. Olho do Flamingo. Olho do Flamingo? É, o óculos do Flamingo. Aê, ô pai. O homem é da família do Quixote, não tem jeito. O do Quixote não consegue o homem. Pode pegar. É só um poder, você sabe. Ah, eu achei que era um modo. Ô, ô, a Ema. Boa, a Ema é GG também. Quer que eu coloque pilhagem? Coloca nisso aqui, ó. Porque quando eu começar a spawnar algum mobzinho ou outro, a gente vai poder derrotar e vai pegar os negócios. O que eu mais pego é a espada. Eu não pego qualquer outra coisa sem espada. Ó, canto, toma aí pra você enfeitar teu bicho, hein. Ó o bloco que eu fiz pra colocar aqui. Pode? Bom, é mais fácil você colocar isso aqui, ó. Coloca esse minério aí, velho. Eu nunca tinha pego enderpeel, velho. Cara, tudo tem a sua primeira vez. Ó, toma aí o Diablo Diablo, você que gosta dos bagulhos? Eu só tô pensando como esse bicho vai morrer rápido quando eu spawnar algum. Ele não vai morrer. Ele não vai não, mano. Ó, tem mais bloco. Tem mais bloco aqui. Meu Deus. Conheceu sozinho, né? Aham. Ele é mais forte que o Luffy no Gear 5, velho. Ih, rapaz. Começou a chover. Tá dando trovão. Tá anoitecendo. Alguém já sabe que fruta vai comer, pelo menos? Não. Não, beleza. Que legal, velho. Eu tô com a Light aqui. Eu tenho uma Ito. Eu posso fazer uma estratégia de jogar o bicho na gaiola. Pra gente fazer um Yonkou. Massa. Peguei um Haki também. Legal, acabou de spawnar um Shanks. Vocês querem tentar fazer o bagulho da gaiola? Mano. Tem certeza, mano? É o que a gente tem. Se der errado, vai morrer todo mundo. Tá bom, tá bom. Vai. Tá. Cadê? Me dá um baú aí pra me guardar meus Items antes, mano. Eu não tenho madeira. Colô. Cara, eu tenho. Vocês acabaram de pegar madeira, mano. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Calma aí, tô craftando aqui. Deixa ele aí. Deixa ele embaixo dele, não. Vamos ver se eu pego o baú aqui. Calma aí. Cara, eu fiz slab também pra aumentar aqui. Oh, Yemi. Pode. Dá pra juntar com a minha. Dá pra juntar com a minha. Não, não, não. Manda pra mim. Manda pra mim, por favor. Manda pra mim. Eu tenho uma ideia. Manda pra mim. Eu tenho uma ideia. Se você quiser, tem aqui também, ó. Não, 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 não. Ah, ele vai comer a Yemi e depois vai comer a outra. Putz, galera. Tem um problema só. Eu não tenho maestria ainda, mano. Sabia. Nossa. Tenta colocar o point zap. Eu vou colocar o point zap. Cara, eu sózinho consigo matar ele, velho. Então vai lá. Quer apostar quanto? Tenta. Tem que ser derrubando ele, claro. Porque ele não pode derrubar. Oh, detalhe. Tem que fazer a proteção. Porque se derrubar, não precisa de morrer aqui fora, mano. Por isso que a gente tá aumentando aqui, mano. Faz a proteção. Porque se derrubar, a gente vai conseguir não. A gente vai conseguir não. Bom dia, gente. Oh, tem como você travar a merda do bicho ali, mano? Pelo amor de Deus, cara. É, mano. Ele vai escapar. Ele vai escapar, mano. Ele vai escapar e vai matar todo mundo daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou spawnar um bicho mais forte. Mas aí o problema é que a gente vai entrar, mano. Calma. Eu vou colocar ele ali com o cerco. O que eu peguei? Oh, eu só preciso de maestria, mano. Se você conseguir bagulho de maestria, quiser me mandar, me manda que eu tento matar o Shanks. Beleza. Quem fechou aqui? Ah, mano. Tamo na merda. Eu que fechei, é claro, pra ele ficar aí dentro. Esse Shanks vai matar todo mundo. Tamo na merda. Não vai matar. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Mano, ele tá quebrando o diamão! O que é agora? Moleque, brilha. Você quer mandar aqui ou você faz? Você vai ter que ser muito frio com o alcoolista, velho. Tá todo mundo longe? Aham. Beleza. Vai começar. O Godirol já vai morrer. Não vai não, eu coloco aí. Não, não tem como. Ele vai ter que teleportar. Ele não teleportou? Cara, é que você matou o Yonkou errado. Não é que eu matei o Yonkou errado, cara. É que aí tava aberto. Ele conseguiu sair. A gente precisa dos blocos. Ele tá em cima de um único bloco. Isso é de brincadeira, mano. Ô, eu vou tentar aqui por enquanto, tá? Uh, que susto. Beleza. Meu Deus, mano. Abara com a minha raça. Eu vou morrer. Não vai, velho. Eu vou. Não vai. Não vai. Ele já meio bravo. Prendi. Cadê o Godirol? Você prendeu ele pra fora, mano. Você é muito cabeçudo, velho. Calma, calma. Deixa eu tentar, vai, mano. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai, não vai. Quer ver como você não vai? Como que eu não vou, velho? Last thing. Tá vendo? Aí, você levou ele pro... Ah, mano, de novo. Você vai botar. Cara, a gente não tá conseguindo matar um único e um Yonkou, velho. Não, calma. A gente vai matar agora, sabe por quê? Eu só preciso de... Mano, eu preciso de um haki, velho. Ah, cara. Você precisa de tudo, né? Mas você não tem nada? Mati vai, get four. Você tem maestria pra isso? Você tem maestria pra isso, mano? Pelo menos se eu tivesse maestria, eu poderia abrir a gaiola. Se ele cair, ele morreria pra gaiola do mesmo jeito. Ah, cara. É verdade. Quanto de maestria você precisa? Muita pra ter a gaiola. Cara, é porque eu tenho só sete negócio de pontos acumulados aqui, ó. Joguei aqui, ó. Mano, por que você não me deu até agora? Meu Deus, mano. Tá me zoando, mano. Tá me zoando, mano. Cara, eu tô com 25 de maestria. Eu acho que 40 eu ganho a gaiola, não sei. Ou é um pouco mais, sei lá. Não sei. Mas eu acho que tipo... Não, eu acho que é 40, porque aqui nessa área no Despertar da Fruta você tem primeiro 40 no 50. Então vamos rezar pra ser isso mesmo. Se eu conseguir fazer esse bagulho, eu vou abrir a gaiola. A gente vai conseguir derrotar ele. Boa, caraca, 27. Bom, agora é só esperar o Shanks spawnar, tá ligado? A gente consegue derrotar o primeiro, pelo menos, né? Cadê a Ito? Opa. Ó, se derrotar ele, a gente consegue fazer alguma coisa. Ó, toma essa roupa aqui do Luff que ela tem capa, já que você gosta dele. É agora a hora de testar, então. Ele tá lá? Ó. Beleza, ele tá lá. Demorou. Faz seu nome, filho. Tá, tô com a gaiola. Mano, é só vocês não caírem na gaiola, véi. Só isso. Pronto. Como é que eu vou fazer? Então, a gente caiu na gaiola. Pô, meu Deus. Olha o tamanho da gaiola. Calma aí, deixa eu tirar um homem vivo daqui. Pronto, o Godior está salvo. Pode, pode. Calma aí. Pronto, joguei. Aê, morreu. Morreu já. Olha lá, morreu. Morreu pela gaiola. Morreu pela gaiola. Cara, eu sou esperto quando eu tô com vontade, tá ligado? Mas, assim, pera. Onde exatamente ele morreu? Lá embaixo. Lá embaixo, mano. Pegou alguma coisa? Pegou? Pegou. Ah, então um de nós nunca vai poder ter fruta, véi. Vai ficar toda hora pulando pra pegar. Bom, mas o primeiro e um gol já foi. A gente conseguiu derrotar o primeiro e um gol. Se quiser, eu dou uma tesoura. Não! Não, acho que não. Eu não sou burro. Nossa! Pensou, né? Você não contava com o Fly da Itra, né? Ah, eu contava. Bom, agora literalmente só a gente evoluindo, mano. Já anoiteceu. Daqui a pouco vai aparecer outro e um gol. Porque já ficou de Deus, caramba. Aparecendo outro e um gol, a gente vai lá e mata, tá ligado? É isso? Pô, a gaiola tá ali ainda. Por enquanto que a gaiola tá ali, dá pra gente matar mais mob. Pô, eu não tenho XP, mas eu peguei isso daqui, ó. Mas isso aí eu acho que eu não tenho XP suficiente, não, cara. É 30 que precisa. O Kahn vai ter que pular muitas vezes ainda no... Ah, vou. No Void. Nossa, vem logo o Maioro. Ó, vem o Haki. Eu preciso de um. Coloquei. Coloquei, tá lá. Eu preciso de um, porque logo, logo, você sabe que eu vou ativar, né, Inezinho? É, mata, mata, mata. É bom pegar a coisa. Tá, isso aí foi sem querer, galera. Pô, o negócio do SOP explode? Muito! Não usa. Certeza. Sim, absoluta. Não usa. Eu vou soltar pra lá, pode? Não, 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 não precisa. Não faz isso. Cara, ele tá louquinho pra quebrar alguma coisa, né? Ele tá louco pra quebrar o nosso mapa. Ele tá doidinho pra quebrar, mano. A gente construiu isso aqui tão na moral, tamo tentando deotar a merda do seu corpo. Tá tão bonitinho. É, tá tão, tudo bonitinho. Calma aí. Cara, eu não pego nada de última vez aí, literalmente. No piston. Vai lá, pode ir. Quer tentar mesmo? Porque eu posso usar a estratégia da Ito. Cara, eu preciso só de um pouquinho de XP. Calma aí. Deixa ele comigo. Eu tô hackei aqui, quem é que eu preciso. Parabéns, calma. Calma, a gente vai ficar voando. A gente vai ficar voando, pronto. Ganha. Ganha da banega. O que é que ele foi mesmo? O que é que ele tá lá? Minha vez agora. Tá com a galála aberta se ele caiu. Toma aí. Pronto, matei. Olha aí como é que faz. Eu também, eu consegui matar um, mano. Confia. Então, próximo em um con é seu, fechou? Peguei, peguei esses P. Peguei, peguei. Toma aí, ó. Sobrou. Próximo em um con é de vocês, viu? Eu já matei dois. Meu, é do pai. Beleza, então. Não vou te roubar pra nada. Ué, por que não? Por que não? Isso que eu cheguei na minha vida, mano. Cara, mas não é só o objetivo aqui é matar o Zenko, velho. Não consegui animal. Você não perdeu a gente, mano. Esse é o seu objetivo. E eu dou o objetivo igual. Consegui animal? Outra. Pega aí, mas manica. GG. Tá no baú aí. Quem pegar, pegou. Ah, não. Pode usar. Eu vou usar só a Gear 4. Então, deixa aí pra você, né? De reserva. Ó, a gente tem muito recurso, velho. A gente consegue. O que foi? Spawnou mais um? Mano, ele pegou agora o curso. Um panda. Eu tenho certeza que esse panda não vai durar 10 segundos, velho. Meu Deus! Eu vou te matar. Eu vou te matar, Cris. Eu vou te matar. Ó, falando nisso, barba branca é de alguém, hein? Quem vai lá? Meu. É o Crazy. Vai lá, então. Todo seu. Você confia? Não. Ah, só porque você falou, né? Você vai conhecer a força da Gear 4. Ó, o que é que você acha que ele morreu? Mata o meu panda. 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 Isso que foi que você tá aqui. Ó, cara. Eu falei que esse panda não dura muito tempo. Porque alguém morre, velho. Não, foi eu. Ó, é o Crazy. Deixa o trabalho comigo. Eu tenho uma bazuca. Não, não. Mano, você vai destruir o mapa. Você vai destruir o mapa. Não faz isso. É verdade, né? Aí, boa. Vai lá. Vai lá, Crazy. É todo seu. Pode mesmo? Ó, é óbvio. Era teu já. Ó, mas tem dois. Eu uso o hack da observação, então, gente. Mas falou que nem usar a merda da Nika. Ataca a Nika por quê? Porque a Nika também é gomo. E ele não morre com a Nika. Ah, mano. Eu te joguei pra um alto. Ele vai morrer de novo. Ele vai morrer de novo. Porque ele perdeu a Nika reserva que a gente tinha. O barba branca morreu. O barba branca morreu. O barba branca morreu? Morreu. Eu matei, mas eu morri. Matei e morri. Meu Jesus Cristo. Bom, então, o Shanks, barba negra, barba branca. O que falta de um com? Falta mais... Big Mom. Big Mom e Kaido. E o cara acabou de spawnar, mano. Cara, eu pensei que havia Big Mom primeiro. Veio só um Kaido. E aí? Eu posso usar esse daqui? Tá louco? Pra que você faz assim? Pra vir o Enel. Ele vai ajudar a gente. Que Enel, mano? O Enel vai ajudar o que? Isso aí é o vermelho. Nem tem a ver com o Enel. Cara, você quer que eu... Como muitos pontos vão pensar? Isso aí, você vai estar junto. Isso aí, você vai estar junto com a gente. Sim, é isso que eu tô falando. Mano, se eu abrir a gaiola e derrubar, é os dois. Tá, deixa eu fazer a minha graça. Abre a sua gaiola. Tá. O que eu quero fazer, mano? Boa, gênio. Parabéns. Me matou. Parabéns, gênio. Parabéns, você é um gênio. Parabéns, mano. Parabéns. 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 Desativa essa merda, mano. Você vai matar a gente. Desativa ele, desativa ele. Pera aí, só eu vou morrer. Eu não aguento ficar aqui agora. Caraca, cara. Ninguém de vocês tem carne, não. Eu vou morrer. Eu tenho. Me manda, me manda. Aqui, ó. Ó a carne suprema. Só deixa comigo. Deixa eu deixar ele escongelado. Não. Não, vai lá, maninho. Vai lá. Mano, ela não cai. Ela só não cai. Ela só não cai. Ela só não cai. Ela não cai. O que é que isso tá acontecendo? Se o homem mais perto do mundo não tivesse perdido, ele vai morrer de novo. Pera, mas cadê a outra? Ele pegou. Não, a Big Mom. Eu matei. A Big Mom morreu. Ah, você matou? Matei. Cara, quem vai lá derrubar esse homem agora? Tem outro up, mano. Você quer que eu sou um up? Você quer tentar? Calma aí. Eu não tenho certeza que eu come aí. Calma. Abra a gaiola aí. Vou abrir a gaiola. Vai. Abra a gaiola. Joga ele pra cima. Eu tenho que livrar qual é o botão que faz flutuar. Calma, calma. É o Levitente. É o Levitente. Só tem escrito... É o Levitente. É só você usar skill certo e a gente ganha isso, cara. Pelo amor de Deus. Ele vai te matar. Vai, Crazy. E aí, Crazy. Ele vai morrer. Ele deu certo. Ele deu certo. Ele deu certo. Mas eu... Virou o fogo, 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 fogo. Agora nós temos outro problema. Ele virou um dragãozão. Ele virou um dragão. Então, vou ter que abrir a gaiola lá, né? Tem outro barba aqui embaixo. É, ele tá voando ali. Eu posso tentar spawnar ele no bagulho da gaiola. Tipo, não mexe na gaiola. Pera, você tá aí embaixo? Tô. Ao contrário de vocês, eu sou um pouco mais esperto. Aí. Ah, amigo, me deu certo. Mano, ele matou a gaiola. Como assim? Ele matou a gaiola. O Kaido matou a gaiola. E se eu der um obstruir nele? Mano, tenta fazer qualquer coisa, mas o Kaido matou a gaiola. Eu já não sei o que funciona nesse cara. Eu vou dar um obstruir nele. Mano, você tá ligado que o obstruir só funciona aí, sim, mano. Ele tá subindo. Ele não tá subindo. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá aí, né? Ele não tá, ele tá subindo, sou eu. Os dois estão, esse é o problema. Tá louco, sério? Ele tá subindo. Tá maluco. Eu tô falando, eu tô fazendo ele subir. Mas juro que não é problema ainda. Pra quê? Cara, tu é louco mesmo, Crazy. O Nick não é dói, não, mano. Por que você vai fazer ele subir e vai ficar mais difícil? Já tá mal treta. Tá, calma, a gente tem que pensar aí. A gente tem que ser racional, mano. Vamos lá, galera. Vai, vamos. Ele destruiu a gala uma vez. Não precisa que ele destruiu a gala duas. Calma aí. Vou chegar bem perto dele. Pronto. Matou! 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 Mas eu vou morrer! Morri! Morri pra uma boa causa! Morri, morri pra uma boa causa! Mano, eu morri pra uma boa causa! Eu morri pra uma boa causa! Eu morri pra... Meu Deus! Conseguimos derrotar o Zion Con, conseguimos fazer tudo. Eu acho que a gente conseguiu concluir a nossa meta aqui. Primeira... Mano, o que o cara tá fazendo ali? Cara, a gente já fez tudo. Você já percebeu que a gente conseguiu derrotar o Zion Con com tudo, galera? Ninguém vai dar um parabéns, ficar feliz. Não, eu tô feliz. Ah, mano. Quer saber? Dane-se essa merda assim. Nem me segue se eu tô... Vai pro VOD junto. E vai pra merda junto também.